Estrada B, condomínio Jardim das Oliveiras, em Goiânia. Uma ponte e vários problemas. Estrutura comprometida, nenhuma calçada ou proteção. Os moradores contam que quando chove, o lugar alaga. A água outro dia quase me levou com a minha moto e tudo, né? E agora tá vindo aí o momento da chuva, né? E aí vai piorar mais, é perigoso até cair com a gente passando, né? Mas o maior medo está longe dos olhos. Na parte debaixo da ponte que passa sobre o córrego São José, as manilhas estão quebradas e a estrutura apresenta rachaduras. A preocupação aumenta porque mais de 400 famílias estão prestes a se mudar para esse prédio a poucos metros da ponte. Quase todo mundo que tá aqui atrás de mim, olha só, são moradores que ainda vão se mudar para um condomínio que vai ser inaugurado agora, no final de novembro. Eles estão bastante preocupados porque o fluxo, então, o movimento de veículos e pedestres vai aumentar bastante por aqui. Essa reclamação, esse pedido de uma nova ponte é antigo, há quatro anos ele vem sendo feito. E há um mês, né, Gilson, o Poder Público esteve aqui. E o que eles fizeram? Resolveram o problema ou nada? Não, não resolveram. O problema aqui é a estrutura, as manilhas embaixo do asfalto, que tá toda arrebentada, tá rachada. Então, o serviço que eles fizeram aqui, que foi essa terra, e depois a primeira chuva que veio, levou a terra por dentro do córrego, a terra foi embora, eles vêm e colocou esse concreto da mesma forma como você está vendo. Tá rachando, continua o problema, porque o problema é a estrutura. A ponte liga o condomínio Jardim das Oliveiras a setores como São Marcos, Goiânia Viva, Solange Parque, Buena Vista e vários outros. O fluxo de veículos é grande, incluindo caminhões e ônibus do transporte coletivo. E hoje nós estamos aqui reivindicando a construção de uma ponte nova. Uma ponte digra. Uma ponte digra de tantos moradores, de tantos eleitores, né, que aqui estão. E se existe risco pro motorista que passa aqui pela rua, tem risco também pro pedestre, olha só. Ali termina a calçada e em cima da ponte, em nenhum dos lados, tem aqui a calçada segura pro pedestre passar. Um idoso, por exemplo, teria muita dificuldade, um cadeirante, então não conseguiria passar com facilidade, teria que se aventurar aqui em meio aos carros. É isso mesmo, né, dona Maria Helena? É isso aí. É isso aí. Pra todo mundo passar por aqui. É isso aí. Qual que é a dificuldade que vocês encontram? A gente tem muitos bicicleteiros, eu, por exemplo, ando de bicicleta aqui, é a maior dificuldade pra atravessar aqui. Não tem a calçada aqui, a gente tem que ter calçada de lá e daqui pelos idosos, algum cadeirante que tem que passar, né? E é perigoso, né? E tá muito perigoso. Os moradores temem que a ponte desabe ou que alguém possa ser levado pela enxurrada. Por isso, eles cobram mais que uma maquiagem mal feita, e sim que seja realizado um trabalho de qualidade no lugar. Que a gente precisa de um retorno. Vai ser mais de duas mil pessoas que vão vir pra esse condomínio, que a previsão é de entrega pro final do mês agora. Então, assim, é essa reivindicação que a gente tá fazendo aqui hoje. Então, assim, é isso aí.